Olá, hoje no Conquista e Resultados eu vou mostrar pra você como é que você liga um microfone externo na sua Canon SL2. Acompanhe aí! Olá, eu sou o Gil Carvalho e você está no Conquista e Resultados. Nesse canal eu falo sobre áudio, falo sobre vídeo, faço tech reviews e comento um pouco sobre produtividade. Se você não é inscrito, aproveite pra se inscrever no canal e se você já é inscrito, já vai deixando o seu like nesse vídeo onde eu vou mostrar como ligar um microfone externo aqui nesta câmera DSLR, a Canon SL2. E por que é importante você ligar um microfone externo na sua TSLR? As câmeras DSLR, assim como outras câmeras que você utiliza aí pra gravar o vídeo, inclusive a do seu celular, elas possuem um áudio mais ou menos, ou seja, não é aquele áudio que passa aquele profissionalismo, aquela qualidade. Então, por isso, a maioria das câmeras, principalmente as DSLRs, possuem uma entrada para microfone. Como é o caso aqui da Canon SL2. Com essa entrada você pode, então, acoplar um microfone externo, como este aqui, o Rode VideoMicro, que tem review aqui no canal, é só você olhar os cards ou então na descrição que tem um link, que é um microfone que você pode encaixar aqui em cima e ligar aqui. Ele é perfeito aí pra você fazer vlogs com a sua câmera Canon SL2. Então, vamos ver o passo a passo e como eu ligo um microfone desse na Canon SL2 especificamente. Bem, o primeiro passo que você vai ter que fazer aqui para conectar o microfone externo na sua Canon SL2 é, obviamente, encaixar o microfone na sua câmera. Então, nesse caso aqui, eu estou utilizando este microfone aqui, que é um microfone do tipo Shotgun, que é o Rode VideoMicro, mas você pode também utilizar o seu microfone de lapela ou qualquer outro microfone que tenha um plugue P2, que é nesse formato que eu estou mostrando pra você aqui. Então, depois de encaixar o microfone na parte de cima da sua câmera ou na sua lapela, você vai procurar a entrada de microfone que tem na SL2 e aqui vai plugar o seu microfone externo. Bom, a nossa próxima etapa, então, nesse processo de configurar um microfone externo na Canon SL2 é exatamente alterar as opções de gravação de som que tem aqui na Canon SL2. Mas antes, é preciso observar duas coisas. A Canon SL2 tem que estar no modo de gravação de vídeo, ou seja, com esse botão aqui colocado nesse ícone da câmera e você tem que estar em um dos modos criativos da câmera, modo P, TV, AV. No caso aqui, eu escolhi o modo AV. Então, estando nessa situação, você vai apertar a tecla Menu, que é esta tecla aqui, em seguida vai dar o OK e daí você vai cair nessa tela onde tem aqui, nessa primeira aba, a opção de gravação de som. Você toca aqui, o que vai acontecer? Olha só, normalmente a Canon SL2 já vem programada aqui para ficar captando som no automático. Perceba que está no automático aqui e logo aqui abaixo você está vendo os níveis. Ela está captando pelos próprios microfones da câmera, não está pegando o microfone externo. Então, como é que você faz o ajuste? Você clica em gravador de som, vem aqui e altera para Manual. Perceba que agora eu mudei para Manual, então depois você vai ter que vir aqui nos níveis de gravação. E no caso aqui, como eu estou utilizando o Rode VideoMicro, eu virei ele para o meu lado, apenas para eu poder regular o ganho, o ganho da câmera. E como é que eu regulo? Eu vou tentar colocar o meu áudio entre 12 e 0, ou seja, para ficar entre menos 12 dBs e menos 6 dBs. Então eu vou abaixando aqui, 1, 2, 3, 1, 2, 3, olha lá, já está praticamente aí entre menos 12 e menos 6 dBs. Em seguida eu dou o OK, então você vai deixar a câmera em Manual, o nível de gravação de forma que fique captando entre menos 12 e menos 6, e aqui o filtro de vento ou atenuador de vento vai deixar ele desativado. Feito isso, você clica em Menu e volta então para as opções iniciais da Canon SL2. Então é assim que você configura. Vamos ver como é que ficou então essa configuração. OK, então microfone instalado. Aqui está então a qualidade do áudio com esse microfone VideoMicro na sua Canon SL2, perfeito? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo que ensina como você instala um microfone externo na Canon SL2. Lembre-se de se inscrever no canal, de deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo com seus amigos se vocês acharem interessante, tá ok? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado!